Sugerir 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 Formato 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 Chantar 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 Recusar 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 Sincero 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 Cortátil 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 Experiência 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 Do Madeira Do Madeira Do Madeira De Madeira Predires 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 Condutor 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 Sugerir Sugerir Formato Formato Chantar Recusar 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 Sincero Sincero Portátil Portátil Experiência Experiência De Madeira De Madeira Predires Predires Condutor Condutor Grama 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 Senhor 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 Perfeito 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 Jato 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 Destruir-se 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 Tambor 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 Ainda 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 Teatro 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 Carteira 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 Imperador 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 Grama Grama Senhor 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 Perfeito Perfeito Jato Jato Destruir-se Destruir-se Tambor Tambor Ainda 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 Imperador Adormecido 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 Geral 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 Pote 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 Clássico 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 Liberdade 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 Corredor 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 completo completo quilômetro 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 cadeia 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 nervoso 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 adormecido adormecido geral geral pote pote clássico clássico liberdade liberdade corredor corredor completo 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 quilômetro 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 cadeia 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 nervoso 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 cumprimentar 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 Voar Conto Conto Espero Atraso 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 Desaparecer 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 Dentro 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 Cinza 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 Movimento 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 Operação Cumprimentar Cumprimentar Voar Voar Conto Conto Espero Espero Atraso Atraso Desaparecer Desaparecer Dentro Dentro Cinza Cinza Movimento Movimento Operação Operação Chão 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 Val 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 Algum Lugar Algo Algum Algo Lugar Algo Lugar Imenso 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 Inteligente 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 Especial 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 Escolher 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 Colheita 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 Cego 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 Perdoar 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 Chão 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 Vol Vol Algum lugar Algum lugar Imenso 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 Inteligente Inteligente Especial 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 Segue-me, perdoar, perdoar, sensato, 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 sensato. Cuidado Estátua 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 Caridade 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 Continuar 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 Descobrir 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 Personalizadas 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 Roubar 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 Objeto 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 Limite 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 Sensato Sensato Cuidado Cuidado Estátua Estátua Caridade Caridade Continuar Continuar Descobrir Descobrir Personalizadas 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 Roubar Roubar Objeto Objeto Dimit 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 Truque 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 Abaixo. 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 Relatória. 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 Lixo. Relatória. 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 Impressionante. Colega de classe. Colega de classe. Colega de classe. Colega de classe. Solitário. 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 Voz. Voz. Vos. Vos. Em direção a. Em direção a. Em direção a. Em direção a Truque Truque Abaixo Abaixo Relatório Relatório Lixo Lixo Mergulho Mergulho Impressionante Impressionante Colega de classe Colega de classe Solitário Solitário Vós Vós Em direção a Em direção a Humano 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 Ferramenta 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 Frase 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 Perfeito 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 Sobre Reme 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 Patos 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 Patr Taça 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 Sinu Sinu Sino Sino Ladra-o 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 Desolado 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 Humano Humano Ferramenta Ferramenta Frase Frase Perfeito Perfeito Remo 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 Pato Pato Taxa Taxa Sino 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 Ladra-o 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 Desolado 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 Tumelo 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 Loja 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 Sobre 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 Ávido 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 Sul 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 Cavalo 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 Biblioteca 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 Alma 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 Ocidental 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 Ode Ode Tradicional Tradicional Longe Longe Sobre Sobre Ávido Sul Sul Cavalo Cavalo Biblioteca Biblioteca Alma Alma Ocidental Ocidental Mordida 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 Castanho 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 Batida 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 Lento 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 Diferença 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 Em vez 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 Braço 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 Graço Largo Largo Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Mordida Mordida Castanho Castanho Batida Batida Lento Lento Diferença Em vez Em vez Braço Treinador 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 Largo Largo Tremor de terra Tremor de terra Mulhão 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 Silêncio 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 Picante 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 Já 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 Reunião 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 Superadum Ovelha Quadrinho Em vez de Em vez de Linha 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 Milhão Milhão Silêncio Silêncio Picante Picante Já Já Reunião 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 Separado Separado Ovelha Ovelha Quadrinho Quadrinho Em vez de Em vez de Linha 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 Independência 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 Ficção 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 Cisne 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 Acreditam 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 Troca 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 Seco Seco Século Arma de fogo 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 Estudiam Estudiam Título 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 Desajun 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 Independência Independência Ficção Ficção Cisne Cisne Acreditam Acreditam Troca Troca Sécul Sécul Arma de fogo Arma de fogo Estudiam 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 Título Título Desejo Desejo Cultura 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 Amigo por correspondência Amigo Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Entre, 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 bandeira, bandeira. Mundo, 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 Crescimento, Crescimento, Crescimento. Máquina, 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 Máquina. Perceber, Perceber, Perceber. Perceber, Conduzir, 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 Conduzir. Coração, Coração, Coração. Cultura, Cultura. Amigo por Correspondência. Amigo por Correspondência. Entre, 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 bandeira, bandeira. Mundo, 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 Crescimento, Crescimento, Máquina, Máquina. Perceber Perceber Conduzir Conduzir Coração Coração Brilhante 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 Envergonhado 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 Sinto 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 No exterior No exterior No exterior No exterior Lida 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 Enquanto 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 Antigo 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 Deus 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 Toe Tu Tufon Toe Tufon Toe Tufon Toe Tufon Toe Tufon Fada 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 Brillante Brillante Envergonhado Envergonhado Sinto Sinto No exterior No exterior Lida Lida Enquanto Enquanto Antigo Antigo Deus Deus Telefone Telefone Fada Fada Tesouro 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 Cansado 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 Uivo Ouvuvu 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 Fresco 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 Simaira 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 Aumentar 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 Verifica 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 Opinião 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 Tesouro Tesouro Cansado Cansado Uivo Uivo Atual 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 Fresco 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 Ganhar Ganhar Cimeira 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 Aumentar 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 Verifica Verifica Opinião 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 Assar 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 Distância 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 Culpa 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 Calendário 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 Futuro 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Experimentares 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 Chorar 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 Milha 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 Coro 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 Assar Assar Distância 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 Culpa Culpa Calendário Calendário Futuro 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Experimentares Experimentares Chor Chorar 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 Milha 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 Coro 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 Membro C Josie Membro 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 Rezo 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 Guia 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 Espalho 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 Visão 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 Feio 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 Língua 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 Honesto 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 Guerra 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 Amado 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 Membro Membro Rezo Rezo Guia Espelho Espelho Visão Visão Feio Feio Língua Língua Honesto Honesto Guerra Guerra Amado 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 Compromisso 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 TODO TERRA TERRA Poucos 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 MAR MAR SNIANT 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 NEM 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 QUEIMAR 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 LUGAR 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 ALGUM LUGAR LUGAR ALGUM LUGAR LUGAR Enterrar Compromisso Compromisso Todo Todo Terra Terra Poucos Poucos Mar Mar Semente Semente Nem Nem Queimar Queimar Lugar algum Lugar algum Enterrar Enterrar Nuvem 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 Resultado 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 Sambedoria 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 Aeroporto 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 Decidir 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 Prisão 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 Sucar 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 Lápis 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 Início 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Nuvem Nuvem Resultado 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 Sabedoria Sabedoria Aeroporto 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 Decidir 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 Prisão Prisão Chucar 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 Lápis 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 Início 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 Floresta A floresta 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 Revista 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 Roovista Provista Provista Centavo 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 Bonito 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 Reciclar 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 Convite 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 Golpe 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 Pashtar 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 Suponha 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 Temperature 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 Sujo Suponha 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 Durante Posto Autonha Suponha Tato Link jogando Tato Bonito Bonito Reciclar Reciclar Convite Convite Golpe Golpe Bastar Bastar Suponha Suponha Temperatura Temperatura Sujo Estação 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 Oriental Oriental Ventilador 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 Apertar 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 Fonte Fonte Frango 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 Monstro 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 Pipoca 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 Futebol 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 Endida Endida A medida A medida Estação Estação Oriental Oriental Ventilador 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 Apertar 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 Fonte Fonte Frango 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 Futebol A medida A medida Construtores 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 Fim 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 Cinzento 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 Cintho 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 Cintilação Pena 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 Estilo 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 Faço 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 Rota 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 Pergar 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 Enganação 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 Construtor Construtor Fim 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 Cinzento Cinzento Cintilação Cintilação Pena 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 Estilo 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 Faço 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 Rota Rota Pergar Pergar Enganação Enganação Gelo 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 Cintuas 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 Metrol 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 Respirar 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 Média 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 Instrutor 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 Vieta 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 Presente 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 Sistema 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 Através da Através da Através da Através da Através da Através da Gelo 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 Simples Simples Metabol 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 Respirar Respirar Média Média Instrutor 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 Dieta Dieta Presente Presente Sistema 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 Através da Através da Através da Fundição 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 Estragar 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 Subir 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 Multidão 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 Saltar 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 Escritório 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 Área 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 Afinida 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 Inundar 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 Conquistar 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 Fundição Fundição Estragar Estragar Subir Subir Multidão Multidão Saltar Saltar Escritório Escritório Área Área Avenida Avenida Inundar Inundar Conquistar Conquistar Preencher 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 Cavalheiro 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 Pintura Salve 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 O O O O Tornar-se 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 Período de Férias 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 Molhado Molhado, 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 excelente, 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 nível nível, 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 preencher, preencher, cavalheiro, cavalheiro pintura, pintura, salve, 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 ou, ou, tornar-se, 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 período de férias, período de férias, molhado, molhado, excelente, 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 nível, 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 vento, 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 deficiente. Deficiente 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 Banheiro 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 Certamente 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 Partem Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Canduru 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 Calma 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 Norte 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 Tempestade 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 Vento Vento Deficiente Deficiente Banheiro Banheiro Certamente 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 Partem Partem Com um ouro Com um ouro Com um ouro Canguru 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 Calma Calma Norte Tempestade Moeda 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 Vidro 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 Pressione 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 Machucar 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 Borda 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 Energia 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 Impostar Limora 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 Diamante 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 Tribunal 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 Moeda Moeda Vidro Vidro Pressione Pressione Machucar Machucar Borda Borda Energia 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 Empostar Empostar Demora 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 Diamante 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 Tribunal Tribunal Charlatão 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 Juiz 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 Proprietário Proprietário Propietário Proprietário Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Poder 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 Tipo 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 Oceano 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 Greve 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 Paciente 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 Agradável 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 Charlatão 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 Juiz Juiz Proprietário Proprietário Local na rede internet Local na rede internet Poder 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 Tipo Tipo Oceano Oceano Greve Greve Paciente Paciente Agradável Agradável Contagem 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 Cortina 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 dirigir 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 menos 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 tráfego 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 empurrar 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 Mente 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 Gordura 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 Sempre 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 LIXO 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 CONTAGEM CONTAGEM CORTINA 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 DIREGIR DIRIGIR MENOS MENOS Tráfego Tráfego Empurrar Empurrar Mente Mente Gordura Gordura Sempre Sempre Lixo Lixo Explicar 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 Porcento 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 Discurso 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 Nacional 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 Tijolo Tijono Tijolo 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 Ciúmes 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 Pol 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 Sort 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 Metade 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 Direção 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 Explicar Explicar Porcento Porcento Discurso 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 Nacional Nacional Tijolo Tijolo Ciúmes Ciúmes Pol Pol Sorte 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 Metade 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 Direção Direção Rapidez 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 vencimento cérebro 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 apreciar caro 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 tratar fantasma fantasma retorna 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 rapidamente 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 comunicação 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 rapidez Rapidez Vencimento Vencimento Cérebro Cérebro Apreciar Apreciar Caro Caro Tratar Tratar Fantasma Fantasma Retorna Retorna Rapidamente Rapidamente Comunicação Comunicação Pia 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 Trimestre 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 Orar 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 Causa 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 Pesado 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 Desastre 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 Abaixar 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 Ciclo 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 Maravilha 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 Pia Pia Trimestre Trimestre Orar Orar Causa Causa Pesado Pesado Desastre Desastre Abaixar Abaixar Ciclo Ciclo Facto Facto Maravilha Maravilha Assento 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 Golf 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 Chuva 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 Problema 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 Dificilmente 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 Asa 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 Apesar 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 Poluir 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 Torre 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 Organização 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 Acento Acento Golf Golf Chuva 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 Problema Problema Dificilmente Dificilmente Asa Asa Apesar Apesar Poluir Poluir Torre Torre Organização Organização Pavimentar 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 Além de Importam 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 Pirâmide 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 Honestidade 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 Científico 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 Concurso 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 Biscoito 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 Barco 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 Pared 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 Pavimentar Pavimentar Além de Além de Além de Além de Importam 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 Pirâmide Pirâmide Honestidade 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 Biscoito Barco Barco Pared Pared Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Rocha 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 Músico 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 Mistério 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 Sentido 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 De repente De repente De repente De repente Efeito 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 Rápido 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 Estrior 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 Baixo 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 Assim Sendo Assim Sendo Rocha Rocha Músico Músico Mistério 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 Sentido Sentido De repente De repente Efeito 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 Baixo Baixo Desde A Desde A Desde A Desde A Permitir 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 Chateado 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 Padharia 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 Esforço 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 Toc 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 Prata 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 Clima 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 Dinheiro 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 Cobertura 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 Desde A Desde A Permitir 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 Chateado Chateado Padaria Padaria Esforço 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 Clima Dinheiro Dinheiro Cobertura Cobertura Incrível 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 Mentira 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 Amizade 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 Capitão 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 Escova 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 Pacífico 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 Portão 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 Valioso 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 Realizar 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 Sete 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 Incrível 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 Mentira 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 Amizade Amizade Capitão Capitão Escova 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 Valioso Realizar Realizar Sete Sete Serias 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 Alegre 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 Costa 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 Aguarde 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 Bateria 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 Tren 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 Produzir 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 Café 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 advogado 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 serias serias alegre alegre costa costa aguarde aguarde bateria bateria trem produzir produzir café café verdadeiramente verdadeiramente advogado 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 evita 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 difícil 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 perez 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 furtio 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 entrar em erupção entrar em erupção entrar em erupção entrar em erupção acidente 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 Pinista Pinista Asa 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 Custo 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 Piloto 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 Evita Evita Difícil Difícil Pérez Fertil Fertil Entrar em erupção Entrar em erupção Acidente Acidente Pinista Pinista Haja Haja Custo 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 Piloto Piloto Estranjairo-me 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 Ao longo. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Aconselhar. 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 Tecnologia. 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 Ciaéria. 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 Propósito. 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 Cursos. 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 Avião. 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 Cursos. 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 Falhou. 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 Estrangeiro. Estrangeiro. Ao longo. Ao longo. Aconselhar. Aconselhar. Tecnologia. Tecnologia. Ciaéria. Ciaia. Ciaia. Propósito. Propósito. Cursos. Cursos. Avião. Cursos. Avião Cruz Cruz Falhou Falhou